Gente, olha só, você assistiu no final de semana como é a reação do adversário e do seu grupo diante da possibilidade de perder a eleição. Sem ter o que falar nem de mim, nem da minha vida, porque não respondo a qualquer processo e nunca fui condenado, eles recorrem a baixarias, mentiras, truques e montagens, tudo para confundir a sua cabeça. Dessa vez, eles até tentaram demonstrar que fizemos aliança com o PT. Pois é, eu vou deixar bem claro para você, não fiz e não vou fazer acordo com ninguém. O meu compromisso desde o dia em que comecei a campanha é com você, eleitor, e com mais ninguém. Não adianta eles ficarem inventando mentiras e tentando enganar os maringaenses. Todos já estamos cansados disso. Aqui buscamos fazer uma campanha com propostas e que possam satisfazer a nossa população, não os interesses de um grupo. Deixa eu te dar um exemplo. Eu fui às ruas com milhares de maringaenses para protestar contra a corrupção. E onde estavam os barros naquele momento? Um estava planejando e coordenando o governo Beto Richa, e o outro era vice-líder dos governos Lula e Dilma e estava negociando cargos ao lado da turma envolvida na Lava Jato. Tá vendo quem é que tem intimidade com o PT, com o Lula e a Dilma? Acho que não sou eu não, né? Agora, na sua campanha, você, Silvio, fica fazendo o papel de bonzinho, se escondendo atrás de uma ex-apresentadora da Globo. Da mesma maneira que seu irmão faz com você. Não é uma reportagem da TV, é seu programa eleitoral. É, vocês fazem de tudo para tentar enganar o eleitor. Gente, tá fácil de enxergar. Agora, no dia 30, vamos ter a nossa cidade de volta. É Maringá para você, maringaense. Sou Ulisses Maia. Vamos juntos. Vote 12.